Inclusão social e assistência aos jovens, metas do plano de prevenção à violência contra a juventude negra, o Juventude Viva, que foi lançado hoje no Distrito Federal e em torno. Só em 2010, o Distrito Federal registrou 800 mortes por causas violentas. A maioria das vítimas eram negros. O plano de prevenção à violência contra a juventude negra tem como foco 132 municípios, que tem os maiores índices de mortalidade entre jovens negros. Nesta quinta-feira, o programa foi lançado no Distrito Federal e em seis municípios do entorno da região. Com o Juventude Viva, o que nós estamos dizendo é que a vida de uma pessoa negra, apesar e na contramão do racismo, vale tanto quanto a vida de qualquer outro ser humano e por isso é responsabilidade nossa preservá-la. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2010, quase 90% dos homicídios no Distrito Federal foram de jovens negros. Em municípios que também vão receber o programa, como o Novo Gama e Águas Lindas de Goiás, todos os jovens assassinados em 2010 eram negros. Sendo os jovens negros que mais morrem em um país de população maioria negra, você está matando o futuro do país. O plano Juventude Viva prevê mais de 30 ações no Distrito Federal e nos seis municípios de Goiás. Os governos locais devem apresentar propostas ou firmar convênios com os ministérios participantes para receber os recursos. No total vão ser investidos mais de 90 milhões de reais. O plano é uma maneira de a gente chegar ampliando os programas federais como o Pronatec, o Céus das Artes, os pontos de cultura, as estações Juventude, o Mais Educação, uma série de programas federais integrados nos bairros mais expostos à violência. Então a pactuação se dá com os governos estaduais e municipais para que os estados e municípios continuem aderindo a esses programas, mas para que a gente possa ampliar o acesso e para que eles aconteçam nesses territórios que ainda precisam ter direito ampliado. Criado em 2012, o programa Juventude Viva já foi lançado nos estados de Alagoas e Paraíba. Ainda neste ano deve ser implantado também em São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pará.